O irmão gosta de coca? Gosto Toma coca demais? Tomo Já ouviu falar que faz mal? Já E você toma? Tomo Você gosta de coca, coca? Gosto Mas você sabe que faz mal? Sim E você continua tomando? Continuo Você sabia que é a mesma coisa que o evangelho? Vitória, eu não entendi, eu vou te explicar Não adianta nada você ter conhecimento se você não tem atitude Não adianta nada você saber, você ter convicção, você ter conhecimento Mas não ter nenhuma atitude de mudança Às vezes a gente continua daquilo que a gente sabe que não faz bem pra gente Pela nossa vontade Se você quer sair da realidade que você tá vivendo Então você tem que entender que conhecimento não é atitude Eu conheço, mas não basta só conhecer, eu tenho que ter atitude Então você tá dizendo, você quer a mudança? Você quer? Então abre mão das suas vontades e começa a viver a minha vontade Eu gosto da coca, mesmo sabendo que ela me faz mal Mas eu vou continuar bebendo, porque eu Adão e Eva agora O senhor vai dizer assim ó, a única coisa que vocês não podem fazer É ingerir do fundo